A respeito desse vídeo que foi postado como se a urna tivesse autocompletando o número dos candidatos, observe. Nesse momento, no programa de edição analisando, existem dois barulhos de clique. Nesse primeiro, o resultado de roxo e nesse de amarelo. São dois sons de clique. Observe também que na hora em que a pessoa aperta a tecla, não mostra o teclado por completo, sugerindo que uma segunda pessoa tenha feito esse segundo clique. Continuando, nesse momento aparece todo o teclado e a mão da pessoa. Observe que essa área escura da urna é a sombra da tela de retina, que não deveria refletir esse brilho, sugerindo que esse vídeo foi plantado e isso é uma fake news. Observe também que no final do vídeo, o vídeo é cortado. O vídeo enviado diretamente do celular, ele não possui corte. E esse ele possui. Ele possui esse corte. Então, Então, DMG... Obrigado.